A década de 50 foi um período de grande crescimento do mercado internacional. No Brasil instala-se a grande indústria, abrem-se novas estradas, constrói-se a nova capital do Brasil, Brasília. Eram os anos J.K. No famoso período dos 50 anos em 5, instala-se a Universidade Federal do Pará. Na cerimônia de instalação, o ministro da Educação e Cultura de J.K. Clóvis Salgado disse qual o papel da Universidade no contexto do desenvolvimento do governo de Juscelino Cubiché. Não era possível levar avante um programa de expansão industrial apenas com capitais e equipamentos. Era indispensável preparar o homem para manobrá-los e deles tirar maior rendimento. Estavam presentes à solenidade o presidente Juscelino Cubiché, o governador do Estado, Magalhães Baratta, além do reitor da nova Universidade, Mário Praga Henrique. Já o governador do Estado tinha anteriormente convidado Mário Praga Henrique. E havia uma situação, um compromisso do presidente da República em atender as indicações do então governador do Estado para todos os cargos federais do Pará. O projeto Epílogo unicamente criava, dizia que fica, criada a Universidade do Pará. Então, não diziam quais as escolas, nada que constava nessa Universidade. Então, Lameira apresentou o substitutivo, já mandado por aqui 100, interferência partidária, incluindo as três escolas federalizadas, que era Medicina, Direito e Farmácia, as duas escolas estaduais Odontologia e Engenharia e as duas particulares Filosofia e Centros Econômicos. Foi esse o substitutivo do Lameira, justamente alterando o do Epístico, que é melhor, complementando o do Epístico. Eu não gostaria de detalhar todas as dificuldades que enfrentei para aprovação desse projeto. Entretanto, naquela época eu tinha como adversário político outra grande figura com o qual sempre me entendi muito bem, um grande paraense, o doutor João Lameira Bitancur, deputado federal e depois senador da República. Naquela luta política que estava então no nosso Estado, ele costumava declarar que a Universidade só funcionaria quando o meu opositor ao Governo do Estado, o Tigre ou o General Magalhães Barata fosse Governador do Estado. Eu acredito que, digamos, a partidária da Universidade seria realmente um truco grande para o Partido. Tanto isso é verdade que o projeto original, que era do deputado Epílogo de Campos e que teve depois um substitutivo de deputado Lameira Bitancur, era mostrado pelos deputados da coligação como o projeto original, como o projeto verdadeiro da Universidade. Enquanto que os deputados do PSD, quando falavam sobre o projeto de criação da Universidade, falavam o substitutivo Lameira Bitancur, os deputados da coligação diziam o projeto Epílogo de Campos. Isso é uma prova cabal de que havia realmente o interesse de retirar os aproveitos políticos da criação da Universidade. E no dia 3 de novembro de 1957, às 11 horas da manhã, eu estive com ele em Palácio. Ele me recebeu, estávamos só nós dois, ele, eu e ele. Ele mandou-me sentar no sofá, ele sentou numa ponta do sofá, mandou-me sentar na outra ponta do sofá e disse textualmente, olha, é a minha aviação, ele está morto, eu estou vivo ainda, não pode haver contestação. Ele disse-me, Dr. Silveira, eu não tenho candidato a reitor, porém, não posso negar nada ao Dr. Lameira Bitancur. O Dr. Lameira Bitancur pediu para patrocinar a candidatura do Dr. Maren Hicks. Eu apoiei e apoiarei a candidatura do Dr. Maren Hicks. De maneira que no dia 3 de novembro de 1957, eu sabia perfeitamente bem quem seria o reitor. Foram esses os objetivos que comandaram a criação da Universidade Federal do Pará. Os sete anos que se passaram entre a criação do projeto por epílogo de campos e a instalação no governo de Barata, acentuam o fato de que a classe política esteve preocupada em alterar o projeto da Universidade e escolher o nome do primeiro reitor à espera do momento adequado para a sua instalação. Havia realmente um problema político-partidário se sobrepondo aos interesses locais, regionais, estaduais. Isso é um fato que eu testemunhei e que eu vivi e que eu posso dar realmente um depoimento honesto de que esse fato ocorreu. Não houve um movimento uníssono, não houve uma congregação de esforços colocando de lado dissidências partidárias. Essas dissidências existiram, elas estavam presentes a todo momento e elas retardaram inclusive o processo de criação da Universidade. A Criação da Universidade de São Paulo. A Criação da Universidade de Saúde. A Criação da Universidade